Hello meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou dar início a uma série de top 5 aqui no canal. Vai ter top 5 creme de pentear, condicionador, shampoo, creme de hidratação e várias outras coisas. Se você gostar desse tipo de vídeo, deixa o like aí pra continuar os outros vídeos. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever pra ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão, tá bom? Então eu vou dar início com máscara de hidratação, reconstrução ou nutrição. Vai ser aleatório. Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos com o vídeo de hoje. Essa máscara da Salon Line Afro, hidronutrição, máscara concentrada. Eu adquiri ela no Back Friday que teve ano passado. Eu ainda não trouxe resenha dela, gente. Estou amando ela. Deixou meu cabelo super macio, brilhoso. Estou devendo ela pra vocês, gente. E eu adorei mesmo esse produto. Essa máscara da Afro, ela não é liberada para técnica no low pool. Então vocês que usam essa técnica, você não pode testar. A próxima, gente, é o Santo Black Poderoso. Eu também não trouxe resenha dele pro canal. Foi passando, passando o tempo. Eu acabei esquecendo de fazer resenha dele. Mas já tem muitas meninas que já fizeram. Então não vou fazer resenha deles pra vocês. Mas eu gostei bastante dele. É um creme muito bom. E ele tá na metade que eu tô usando bastante. Eu tô usando ele bastante pra me fazer hidratação no meu cabelo. Ele é liberado para técnica no low pool. Então você pode aí testar se você ainda não testou. O próximo também, liberado para no low pool e também da Novex. É um tudo de bom. Ele tem resenha no canal, gente. Ele é maravilhoso. Ele deixou meu cabelo super hidratado, macio, levinho. Não pesou meu cabelo e eu também estou usando bastante. A próxima máscara também, gente, que eu gosto muito. Que eu não deixo de usar. É essa máscara aqui de reconstrução profunda da Natur Hair. Gente, eu tô gostando bastante do produto dessa linha. Essa linha da Tampa Azul, Natur Hair SOS Legítimo. Ele deixou meu cabelo brilhoso, hidratado, macio. Eu vou fazer resenha dela e também do creme de pentear. E logo, logo vai tá aí no canal para vocês conferirem. A próxima máscara, gente, que eu também estou gostando muito, muito, muito. Tô testando ela, mas já aprovei. É essa máscara aqui, capilar de tutano, carité e queratina da Botânico Hair, que eu recebi da loja. Estou amando, amando, amando. E eu gostei bastante. Tem um cheirinho maravilhoso. Ela é super consistente, gente. E rende muito, muito mesmo. Eu vou trazer a resenha logo, logo para vocês. Aí vocês vão poder conferir tudinho. Então, meus amores, esse vídeo que eu tinha para mostrar para vocês são esses top 5 de máscara que eu uso no meu cabelo e que eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão, tá bom? Compartilhe o vídeo com as suas amigas e me siga nas redes sociais que vão estar todas linkadinhas aqui na descrição do vídeo. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!